Passeizinho de Xalana, o Thiago e o Cristian não sabem remar. Eu não tô remando, eu tô vendo aqui, o outro com careta. É uma coisa, uma coisa que tu, tu te equilibrar, uma coisa que tu tem que remar um troço que tá assim, ó. Eu mexi com os brilhos deles, falando que eles não sabem remar, eles estão se defendendo. Tá tudo torto, a gente tem que ir de um lado, a gente tá em tudo, o outro. Olá, Brasil.